A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se bem que eles não são mais Locust não Locust não vinha do Red De jeito nenhum Mas agora entendi a lógica de tipo, ele já vem falando a língua É o que dá pra entender Ah, é verdade! Tinha isso Saudade Legal Vou ver algo subindo ali Oh, ho, 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 ho Tem armas guardadas aqui, fiote Tem algum shot, mas vamos ver com quantas bolas ela tá Uma viagem no túnel do tempo Então eu acho que ele já pegou já nessa área Pô, eu não vou usar né Porque... Atirador à esquerda Na moral? Franco atirador Legal Legal que tipo O bagulho evolui pra Franco atirador né Legal Bem legal Ai merda Vai explodir Aeee Aeee Se você deixar o ninho aberto Ele ainda vai fechar Lógico, mas tipo Vai sair muito mais inimigos dele Ninho Pra quem me acompanha no Gear Zoom Já tá me unijando disso Ai Ai, vou te matar ainda, calma Tá saindo do ninho ainda, velho? Eu explodi essa merda? Tem negozando botó Que eu não tô gostando Cadê o... Ah, ele ali ó Safado Não é isso Tudo certo Não, não vou mexer, vou deixar quieto Aqui em cima Qual posição? Tá vendo? Legal São espertos mano Ai caralho Não, 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 não Não, não Ai merda Corre Ai vai matar Nossa, quase Nossa, valeu o vídeo Mas acho que tudo é insano Os caralho Não, não Não, não Não, não 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 Falta Caralho Não Não Vou pegar! Ai, eu vou... Eu vou? Não, eu não vou. Jogar um caderno de franquetação! Tenho destruído! E olha que a Adinha, ela não vem investigar nada, né? É uma filha da puta Considerando que agora tem Retch É, mas já tá aqui, já Não é que tipo, já vem Eu não sei por que vem armamento, tá ligado? Um buraco Hammer Bust Lasca, Hammer Bust Nas granadas Não, tá tudo certo Ficou ficando quase sem munição, mas deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se tem um pack Não tem Por aqui pelo menos Tá, então vamos avançar Eu uso a 12 Pra ver a coisa A pistol também Exploração, sempre em vida Oh, só falei ruim Precisamos entrar antes que esse tempo piore É, relaxa, eu não quero tomar um rabo na cara também Não quero ficar chocado Não quero mais o Stroll agora Vai sair de novo, o rádio do Marcos Cadê? Então está por aqui Vamos Acho que é o alcance, né, do rádio Olha ele Com certeza Merda Que que é Nossa, esse bicho é chato, hein, mano Nossa, é muito chato Tá bom Você é um cara grandão Calma Tá, agora tem Não tem mais Mano, esse cara demora pra morrer, velho Mas ele demora Cuidado com os espinhos Cuidado com os espinhos Ele fica pulando É um bicho com muleta, velho Tem um lugar específico, Fih É, você Você atira nele Aqui embaixo, eu acho Ele morre mais rápido mesmo Mano, é muito difícil Não, não dá pra serrar ele, né Ai, nossa, ele explode, que surpresa Mais dois deles Oh, shit Vai sair muito porco, vai sair merda Sai, sai Sai, sai de mim Merda Nossa Eu morri, velho Nossa, ele arranca a cabeça, velho Caralho, velho Se eu não me engano, dá, tipo Pra você... Como é que é? Cuidado com os espinhos Não Chato que ele sempre acerta esses espinhos Tá doce Mano, ele faz som de porco, mano É igual um zinho Ah, não, de novo não, cara Como é que tira? Aguenta, filho Já toca a mim Aí Porra Saco Nossa, que merda Que chuchado Mais dois deles Vão Vão chegar mais perto pra poder agarrar rápido? Veja lá, ó Calma aí, Leandro Calma aí Ah, merda! Tira muito dano esses poucos. Nossa, esse daqui vai ser um saco. Ah, não, não, não! Vamos lá. Embaixo. Embaixo mesmo. Ficou meio atordoado. Pô, é tancão, velho. E é, eu vim pra cá, mano. É, tá. Não temo. Nossa, explosão no ar, ué. Como se Snatcher não fosse o suficiente, agora temos esses Palmsers pra nos preocupar. Sim, do jeito que tá essa noite, só tem que afiar. Nossa, velho, o agulho fez eu perder a cabeça, mano. Ai, quanto mais esperarmos, mais difícil vai ser rastrear aquela coisa. Então tá, vamos ver até onde isso nos leva. Com certeza essa merda cresce e vira aquele negócio que apitou o Marcos. Com certeza, mano. Negóozinho. Um estômago ali embaixo. Isso aí que eu posso chamar aquilo de estômago, né? Sei lá. Se for, ele tá tocando, mas não é aqui. Tá, onde é que é? Nossa, ele na frente. Veja aí. Ah, nunca vou me acostumar com isso. Olha aí pra cá. Um trem. Lá vai. Acerta. Ah, o bonde tá aqui. Ah, bom, enquanto estiver funcionando estaremos seguros. O bonde? Realmente é o bonde. Pronto. Pelo menos o bonde ainda está nos trilhos. Largos. Ah, tanta sacanagem. É sério. O Contrapanço está arrastando. Ué... Vamos aí, gente. Vou atender aí. �, você tá bem? Sim Não Sinto muito por ter metido seu pai nessa Se eu soubesse que isso iria... Não, Kate Se eu soubesse que salvar minha mãe levaria você talvez perder Kate, não perdemos ninguém ainda Que merda Não dá pra essa coisa ir mais rápido? Não, com o contrapeso arrastando Ai, eu to até vendo Não, com o contrapeso arrastando 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 J.D. você... Eu achei que a gente... Essa foi a primeira e última vez que eu ando em um funicular Mano, eu achando que a gente ia ter que defender o cabo, tá ligado? Até chegar J.D. você é muito doido, mano É um museu? Como assim? Eu estou aberto a sugestões se alguém tiver um plano melhor Não Na verdade, não E a gente continua seguindo eles Tô com a impressão que a gente está perto do final, mas sei lá, mano Porque depois que a gente encontrar eles Olha o Carmine E aí, tipo, vai... Acho que não vai ter mais nenhuma surpresa, né? Nossa, eu achei que era um... Mano... Realmente funciona Ainda tenho que confirmado que o Carmine morreu, né? Acho que era o filho dele Não vai sair nenhuma coisa aí Ah, tem que subir Nossa, eu juro que achei que era granada Bom, não vai ser tão... Porque se parar de 12, joga Então, né? Não vai ser uma surpresa Verão, vem Proveço Já vem um vídeo Meio Enfim Vem, vai da frente Vamos, eu lá, dera Tudo certo O Gears ele é bem curtinho né, então acho que a gente tá perto do final mano, ai merda de novo! Eu ainda vou me foder muito forte com isso, porque pra quem não sabe, se você pular a mureta e atribuar o cara, dá pra você tanto matar ele com um tiro, quanto por, como é que é? Não tem aquele esquema de puxar o cara através da mureta, você puxa e ele dá a facada, então, quando você pula a mureta pra cima dele, dá pra fazer a mesma coisa, e no Ward eu já sofri isso, eu lembro que o que eu tava do outro lado, ele pulou a mureta, aí o que eu ia me esfaqueou e eu morri. Espartanos entre nós. Snatcher, perto dos alojamentos antigos! Deve ter ido pro lugar mais alto, a torre do flote! Quem tem eu ir pra lá que nós vamos! Vou repetir, achei que estávamos procurando uma mina! Que ótimo! Pô, meu rei! Tem uma rampinha da alegria aqui! Vixe chato! Mas convenhamos, o outro é bem pior! Bem pior! Muito pior, infinitamente! É lógico! Granada de fragmentação! Jogou? Fechamos o rinho! Vai vir? Ero! Fechamos! O que é isso que já era? Beleza! Atiradores, procurem em abrigo! Atiradores, procurem em abrigo! Atiradores, procurem em abrigo! Como você viu? Estou em baixo! Ah, você também? Ok É idiota Eu não corro o que não tem Ah, você vai morrer nos ossinhos Nossa, calma aí, vem cá A boa notícia é que enquanto estivermos encontrando Suami, estaremos no caminho certo Vamos por dentro Viu aquilo? Lá em cima? Ei, não posso fazer isso sozinho Eu sou uma moça Aqui tinha mais homem que você Não mentei que essa porta era pesada Pela lentidade dela eu vi, mas... Mas na causa do celeiro Viu Tadeu, você é uma moça Vamos pro seu buraco Viu Tadeu Viu Tadeu Viu Tadeu Viu Tadeu Viu Tadeu Viu Tadeu Tem uma porta aqui em baixo Então vamos de uma a três Esse lugar não tem uma vibe legal Então, qual a você? Uma vibe legal Viu Tadeu Viu Tadeu Viu Tadeu Vai be legal Viu Tadeu Viu Tadeu Bem louco